Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Quando lançou esse jogo em 2007, eu já estava noivo, ralando o lombo num cartório, carimbando documentos 8 horas por dia, 5 dias por semana. Fazendo faculdade à noite e com um notebook merda que dava lag só em digitar texto. Aí você imagina eu querendo rodar um jogo desse. Eu nem tentava pra não passar raiva. Aí em 2008 eu casei, comecei a dar aulas e os meus alunos continuavam me atormentando, juízo me perguntando sobre esse jogo. E eu continuava sem saber porque se já estava difícil trocar aquela porcaria daquele notebook cocô, que dirá comprar um Playstation ou um Xbox pra jogar, meu amigo? Pobre tem esse tipo de... E aqui estamos em 2023 e eu continuo sendo importunado. Mas não pelos meus alunos, mas por vocês que cresceram jogando Assassin's Creed, que não param de me encher a paciência pra eu analisar esse jogo pra afagar o coraçãozinho de vocês. Agora o que eu quero é que vocês se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e até virem membro do canal. Mas se não for possível nada disso, o amor e o carinho de vocês já basta pra mim. Mentira! Então bora pra primeira e maior saga do Brasão de Armas. Começando pelo começo. Assassin's Creed. O contexto histórico que eu vou explicar pra vocês agora, que serve pra todo o resto da franquia. O antagonismo entre assassinos muçulmanos e os templários. E se por acaso tem algum ET assistindo esse vídeo aqui e não sabe, todos os jogos da franquia você está no papel de um assassino. Com exceção desse jogo aqui. Mas acalma o seu coraçãozinho que a gente ainda vai chegar lá. Mas que é estranho saber que entre os jogos mais populares do mundo, em um você é um badernista, maconheiro, ladrão de carros. E no outro você é um assassino muçulmano, meu amigo. O cara terminou de matar. Cês tem que parar com essas confusões aí, hein? Faz mal pra cabeça. Mas então, a ordem dos assassinos e dos templários estão no jogo aqui por um motivo muito simples. As duas ordens existiram mesmo. No caso dos templários é moleza porque você sabe muito bem que eles foram os cavaleiros mais famosos de toda a Idade Média. A ordem foi criada em 1119 pelo cavaleiro Hugh de Payan para proteger os peregrinos que eram assaltados e mortos por bandidos árabes e muçulmanos na travessia até Jerusalém. E pra você ver como era tenso fazer essa peregrinação entre a Europa e Jerusalém, foi necessário criar uma ordem para lidar com aqueles bandidos que matavam muitas pessoas pelo caminho. E exatamente por causa disso, os templários se tornaram a primeira ordem militar da história e acabaram ganhando muito poder e influência não só na Europa, mas no Oriente Médio também. Então, a partir da segunda cruzada, os templários se tornaram os guardiões da cristandade. Só que com todo esse poder e influências, fake news sobre os templários começaram a pipocar. E se você quiser saber tudo sobre os maiores mitos sobre os templários, eu fiz um vídeo exclusivo aqui no Brasão de Armas só sobre isso e é claro que eu vou colocar na descrição pra você assistir depois. Só que a partir de 1312, essas mentiras cresceram tanto que o Papa e o Rei francês Felipe IV se juntaram pra extinguir a ordem. E aí, todos os bens dos templários acabaram ficando com o Rei francês ou então foram distribuídos pra outras ordens militares, como os hospitalários, e em Portugal passaram a ser convertidos em outra ordem, como a Ordem dos Cavaleiros de Cristo. E no caso da Ordem dos Assassinos, ela surgiu no final do século XI em regiões da Pérsia e da Síria e foi criada por Russan Sabah, que com seu estado tinha o objetivo de desarticular seus inimigos, tanto muçulmanos quanto cristãos, através do assassinato planejado de seus líderes. Só que a Ordem dos Assassinos tinha um nomezinho menos feio e oficial, o Estado de Nizar, que eram muçulmanos treinados pra infiltrar castelos, acampamentos, justamente pra matar esses líderes rivais, pra terem então controle e influência na região. E eles se tornaram uma pedra no sapato, tanto de muçulmanos quanto de cristãos a partir da Segunda Cruzada. Só pra você ter uma ideia de como os caras eram abusados mesmo, eles chegaram a entrar dentro dos aposentos do Rei Eduardo I da Inglaterra e quase mataram um cara em 1272 com uma lâmina envenenada. E eles tiveram um impacto tão grande não só no imaginário das pessoas na época, mas foram se arrastando ao longo do tempo também, que muitos comentaristas ligam a palavra assassinato justamente a esses assassinos lá da Idade Média. Era assassinato pra tudo que é lado, meu amigo, mas naquela época você não podia também sair assassinando todo mundo mesmo você sendo assassino. A menos que você fosse, adivinha só, um mongol. Aliás, foram os próprios mongóis que assassinaram os assassinos. A partir de 1253, os mongóis foram tomando todas as fortalezas dos assassinos e a queda final foi na região do Alamute, no final do século XIII. E aí, assim como os Templários, esse foi o fim do Estado de Nizar e da Ordem dos Assassinos. Mas não tema, as duas ordens continuariam existindo mesmo depois de deixar de existir e existindo antes mesmo de começarem a existir. Pode perguntar à Ubisoft que ela vai dizer pra você que era isso aí mesmo. Mas se eles estão por aí mesmo, a gente nunca vai saber. Até porque eles podem estar andando de Insider, ó. Assim como eu. Ou você acha mesmo que eles iam estar andando por aí com aqueles chapéus esquisitos de cabeça de alho ou então com aquelas túnicas de cruz vermelha no peito, rapaz? Mas vai pelo Tiagão aqui. Insider é a única marca que combina conforto, tecnologia e qualidade em uma só. E se você é um cara de praticidade assim como eu, essa roupa aqui foi feita pra você. Porque é só você tirar do armário, colocar em você e pronto. E ela não precisa nem passar porque ela já vem com uma tecnologia de modelar que se adapta no seu corpo conforme você vai usando. E se você é um cara que curte viajar com pouca mala, a Insider é excelente porque em qualquer lugar que você encontrar, você pode colocar que ela vai de boa. E pra te dar aquela força pra você pegar logo a sua Insider, se liga no meu código aqui com 12% de desconto na compra de qualquer item do site. Na Idade Média ninguém ia te dar desconto pra nada, meu amigo. Então aproveita logo a sua oportunidade, porque qualidade, conforto e tecnologia só a Insider tem. Mas então, seja na vida real ou no jogo, o objetivo das duas ordens não era só ficar se matando lá. Eles tinham um objetivo muito maior e ambicioso do que isso. As Relíquias Sagradas. E se você tá aí achando que isso é só negócio do jogo, desculpa, mas você não sabe de nada. É porque desde a Idade Média os Templários juravam já ter encontrado o Santo Graal. Aliás, tem crônicas até do século XII que confirmam exatamente isso, como o caso da Crônica Parsival, escrita por Wolfram Ehrenbach. O problema é que ninguém sabe o que era esse Santo Graal. Imagina só a cabeça dos medievais lá, imaginando que os Templários pudessem ter um pedacinho lá da madeira onde Jesus morreu. Se você hoje fica aí dias na fila queimando a cara o dia inteiro no sol pra assistir esse showzinho aí do Coldplay. Porque a gente acordou às seis horas da manhã pra vir pra cá. Ficaram só o quente. Isso aqui é só o quente, isso aqui. Imagina o que os medievais fariam lá na Idade Média só pra chegar perto dos Templários, meu amigo. E com o Santo Graal em suas mãos, os Templários conseguiram ainda mais influência e prestígio na Europa e na Terra Santa. Só que o que dava ainda mais credibilidade pros Templários era que o seu quartel-general ficava exatamente acima do monte do Templo de Salomão. Então imagina que quem naquela época ia ter audácia pra questionar ou duvidar que os Templários tinham mesmo encontrado o Santo Graal. Então foi uma sacada genial do jogo colocar essa ideia aí das relíquias sagradas e as duas ordens lutando e fazendo de tudo pra encontrá-la porque poderia mudar completamente a geopolítica da época. Então assim como na vida real, no jogo as pessoas matam e morrem por essas relíquias. Dá uma olhada nisso aqui, senhoras e senhores. A Ubisoft sabe fazer reconstruções históricas e o negócio fica ainda mais insano com os jogos mais recentes da franquia. E aqui no AC1 a gente pode visitar Damasco, Acre... Não o nosso Acre, né, seu vacilão? Porque a Ubisoft ainda não fez nenhum Assassin's Creed na Era dos Dinossauros, né? Fala sério. É a cidade de Acre, em Israel. Olha só essa vista aqui. É de tirar o fôlego imaginar Jerusalém assim, desse jeito, em toda a sua glória. Bem-vindos à Terra Santa. Tem vários detalhes incríveis aqui. Já de cara, nas muralhas, a gente consegue ver os merlões e as améias que eu tô sempre mostrando aqui pra vocês. E era uma característica realmente tão importante que todos os engenheiros militares, desde a China até Portugal, acrescentaram as améias e os merlões nas suas muralhas. E olha só o tamanho dessas muralhas. Isso aqui é muito interessante mesmo, porque desde os tempos bíblicos, Jerusalém sempre foi cercada por muralhas. E ao longo dos séculos também, essa mesma muralha foi sendo destruída e reconstruída pelos diferentes povos que iam conquistando e ocupando a cidade. Aconteceu isso no caso dos próprios judeus, no caso dos romanos, dos árabes, depois dos cristãos, depois dos turcos. Todos esses povos, então, influenciaram muito a construção e a remodelação da muralha. Por isso que hoje os especialistas conseguem encontrar influências de várias culturas só nas muralhas. Então, muito legal esse destaque que o jogo tá dando aí a muralha, já como essa primeira linha de defesa da cidade. Fantástico. Muito legal isso aqui também, imaginar Jerusalém fervilhando de pessoas na época das cruzadas. Aí, você tá andando por lá, de repente encontra um muçulmano gordo, umas galinhas presas numa gaiola. Mesmo na época das cruzadas, não era só treta 24 horas por dia, 7 dias por semana, não. As pessoas viviam, se divertiam, comiam, faziam suas atividades normais do dia a dia. Então, aí, do mesmo jeito como aconteceu com as muralhas, a cidade também recebeu influência arquitetônica de várias culturas ao longo dos séculos. E aí, era comum a gente encontrar, então, prédios bem diversificados, refletindo essas culturas que dominaram. Essa aqui é aquela mesquita famosa lá de Jerusalém, que foi construída no finalzinho do século VII. Só que, assim como as muralhas da cidade, ela também foi sendo alterada ao longo dos séculos. E, nesse caso aqui, tem os detalhes anacrônicos que não tinham na época. Por exemplo, essas placas metálicas aí, douradas, na cúpula, só foram colocadas em 1959, e boa parte do exterior também foi alterado pelo Império Otomano séculos depois das cruzadas. Só que, no jogo, essa mesquita aí é igualzinha à mesquita de hoje, que tá lá em Jerusalém. Então, não sofreu alteração nenhuma de todos esses séculos pra cá. É por isso que ela é uma pegada um pouco mais anacrônica, porque ela era bem diferente, pelo menos na sua aparência, coloração, detalhes. Não lembra nada essa mesquita que a gente vê hoje. Mas, talvez, por essa imagem que a gente tem de como é a mesquita Oaxa lá em Jerusalém, eles fizeram essa transposição pra ficar mais igual e a gente já lembrar direitinho o que é aquela mesquita. É um detalhe pequeno, mas seria maravilhoso se os desenvolvedores tivessem levado em consideração essa ideia de como uma mesquita seria naquela época. Aí, essa aqui é igualmente famosa Igreja do Santo Sepulcro. E olha só os detalhes aí, os arcos, as janelas, como que elas são características mesmo, marcantes da Europa medieval. E as fundações dessa igreja são ainda mais antigas do que a mesquita e ela foi construída por volta do século V. Só que depois ela foi sendo danificada por ataques sucessivos no Império Sassânida e depois destruída também por terremotos, até que finalmente ela foi reconstruída no século XI nos padrões das catedrais e igrejas europeias da época. E só pra você ter uma ideia da importância dessa igreja, nenhum peregrino que vinha desde a Europa, de qualquer lugar da Europa, podia dizer que tinha concluído a sua peregrinação se não chegasse dentro da igreja e fizesse uma oração. Então, chegar na igreja do Santo Sepulcro e orar fazia parte da conclusão da peregrinação. E não é à toa, né? Afinal de contas, a cristandade acreditava que ali era o local onde Jesus Cristo foi morto e foi enterrado por três dias. Então, assim, ver esses dois monumentos tão importantes pra essas duas culturas tendo um papel de destaque assim no jogo é demais mesmo. Olha as roupas que o povo tá usando aí, meu Deus do céu. Parece um monte de pano velho e sujo. Todo mundo naquela época já sabia que água e xixi clareava a roupa que era uma beleza. Eu sei que o jogo é de 2007 e a tecnologia era mais limitada do que hoje, mas tem arte medieval que é muito melhor do que isso aqui. Bem legal isso aqui. Eles fizeram um trabalho fantástico com as armaduras. Aqui a gente consegue ver os grandes elmos, esses capacetes normandos também, que eram mais usados durante o período aí das cruzadas. E aqui a gente vê os clássicos de Halberg, que eram aqueles blusões de malha que poderiam ir até o pulso ou então até o cotovelo mesmo e junto, então, acima, estão as cotas de malha. Também os brasões de armas que eu já disse aqui pra vocês várias vezes, eles eram extremamente comuns nessa época. Aliás, esses brasões de armas que identificavam os cavaleiros, não só através dos seus clãs, suas famílias, mas também nesse caso aqui, por exemplo, do seu reino, que é justamente o reino da Inglaterra aqui. Tem um detalhe dificílimo da gente ver, não só em jogos, como em filmes também dessa época. Olha só o que ele tá usando aí no braço, ó. Essas plaquinhas. Elas eram bem comuns nesse período também, elas aparecem em um monte de artes da época. Meio que a gente pode dizer que elas foram as primeiras armaduras de placa a aparecerem, então, muito top eles terem colocado isso aqui. Olha quem tá aqui, minha gente. Papai Coração de Leão. E essa é uma outra sacada muito legal de todos os jogos da franquia, que é justamente colocar esses personagens históricos importantes no jogo. Você joga como um bosta qualquer, tipo isso aqui. Altair. Quem que é Altair na fila do pão? Mas sendo você um bosta, pelo menos você tem o privilégio de interagir com esse ruivão aqui chamado Richard Lionheart. O flagelo, simplesmente o flagelo dos sarracendos. E vê, mesmo com o exército cansado, desestruturado, pela distância, dividido, ele ainda deu um cansaço miserável em Saladino. E ele conseguiu ainda conquistar vários territórios importantes na terceira cruzada. Principalmente a ilha de Chipre e a reconquista dos estados cruzados do Levante. Só não deu pra pegar Jerusalém. Mas é só um detalhezinho insignificante, né? É mesmo? Mas assim, a gente pode dizer sem sombra de dúvidas que Ricardo Coração de Leão foi o maior líder europeu de todas as cruzadas. E ver o cara aqui com essa moral é bem legal mesmo. E aqui no jogo também aparece o Roberto de Sablé, que era o grão-mestre dos Templários, nesse período aí mesmo, de 1191 a 1193. E aí meteram o cara como vilão do jogo. Mas aí você me pergunta, Thiago, tá acabando o jogo e você ainda não falou nada sobre o combate? Ele é realista ou não? O que você perguntou mesmo? Assassin's Creed é um jogo que faz um trabalho magnífico na reconstrução histórica das cidades. Em especial Jerusalém, com seus lugares recriados com muita precisão e cuidado, apesar de algumas liberdades artísticas que não afetam em nada a experiência. As armaduras são aceitáveis e condizentes com o período, com alguns detalhes pouco vistos até em outros jogos. Mas os personagens históricos são colocados em um papel fictício, que não representam em nada as suas biografias, tirando um pouco a imersão de quem conhece a história. Exatamente como no caso do grão-mestre Roberto de Sablé. Embora esse tipo de adaptação anacrônica seja intencional na lore da franquia, ela mexe com personagens reais, com vidas e obras bem documentadas. Por isso que fica a dica para os jogadores conhecerem a biografia real e documentada das personagens antes ou depois de jogarem. E se você deve jogar o jogo ou não, só depende de você. Mas levando em consideração apenas o contexto e a acuidade histórica no jogo, Assassin's Creed leva a nota 7 de 10. E fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!